Olá fãs de corrida, eu sou o Delo Cartree, e hoje estamos na última temporada da Cucupistão, hoje é um belo dia para Cucupistão, então vamos ver como está a corrida, o McQueen se largou no último lugar e está ganhando posição, mas que manobras o McQueen, eles são os líderes, quase até o McQueen, o McQueen se largou. Como o rei, Strip Oilers e Jake Hicks se aposentaram, deixou muito mais fácil para o relâmpago uma pungunha. Yeah! Good job! E eles vão chegando na reta final. É o relâmpago o McQueen e Cláudio Scruggs. Que bom tentar ganhar a Copa Bustão. O McQueen ganhou o McQueen e Cláudio Scruggs. Chega em segundo lugar. Yeah! Good job! Nelson, parabéns McQueen. Você ganhou. Ah, obrigado. Minha quarta Copa Bustão. Mais uma para minha coleção. É, saudade do Doc. Foi bom enquanto durou. Rapaz, parabéns pela vitória. Ah, obrigado Mc. Parece que você não está muito feliz. Mas... Eu só queria que o Doc me viu. Visto me ganhando. Mas não esqueça, rapaz. Meus parabéns, tá? Então Mc, cadê meu trailer? Já pode entrar, rapaz. Então Mc, quero que você me leve para Radiator Springs. Faz muito tempo que não vejo meus amigos. E tem dinheiro do chefe. Toc... Hmm... Adiator Springs. Sai da frente. Que aqui... Ah! 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 Mate. Tom Mate. É quem... veio... Pra te ajudar, véio. Oi, Otch. Oi, Mate. Ai, ai, caramba. Me desculpa. Eu achei que ia conseguir desta vez, mas... Mole que nem pudim, né? Ah! Estou enganando o Kay. Sempre vou ser um tranqueiro. Mas relax, queira. Está vazando ai de novo. Deve ser problema de junta. Mas só esse lado positivo. É seu décimo reboque esse mês. Então esse é de cortesia. Você é o único que é legal com tranqueiras que nem eu, Mati. Ah, não esquenta. Olha, essas coisas acontecem com qualquer um. Mas você nunca vaza óleo. É, mas não sou perfeito. Não espalha pro povo. Mas minha ferrugem tá começando a aparecer. Ah, o relâmpago McQueen já voltou? Ainda não. Ele deve estar todo feliz de ter vencido a quarta Copa Pistão 4. E a gente tá orgulhoso dele. Mas queria que ele voltasse logo. Temos que compensar o verão e ter rindo de coisas divertidas pra fazer. Só eu e o... Marquinhos! Marquinhos! Mati, eu tô com pressa. Aí, pessoal, Mati voltou! Mati voltou! Mati voltou! Mati voltou! Mati voltou! Alô, o relâmpago. Bem-vindo, amigo. Que bom que voltou, bonitão. Parabéns, meu irmão. Bem-vindo, soldado. A cidade não é a mesma sem você, filho. Uai, ele foi a algum lugar? Ah, é tão bom estar em casa, pessoal. Mati! 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 Esse é um amassado novo. Olha, vou te dizer, hein. Hoje foi... Caramba, isso não foi nada. Espera só pra ver o que armei pra hoje à noite. Mati, Mati, peraí. Eu tava pensando só num jantarzinho tranquilo. Oxe! Você tava pensando num regaboff também. Não, não, não. Eu quis dizer com a Sally, Mati. É, boa ideia. Você, eu e a senhorita Sally saindo pro regaboff. Mati, era pra ser só eu e a Sally. Mas isso vai ser só hoje. Amanhã a gente faz o que você quiser. Então tá. Valeu por entender, amigão? Claro, é. Que vocês dois se divirtam. Então tá. A gente se vê, tá bom?